As agências do Bradesco e do Itaú, localizadas na Avenida 9 de Julho, foram duas das cerca de 10 agências bancárias que não atenderam os clientes neste primeiro dia de greve. De acordo com o presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí e região, a categoria recebeu uma proposta de reajuste de 6,1%, enquanto reivindica quase o dobro do índice na campanha salarial. Nós estamos reivindicando 11,93, que nada mais é do que o índice aferido pelo DIEESE, mais 5%. Isso totaliza 11,93. Além disso, a gente tem algumas questões que a gente gostaria que avançasse. Por exemplo, mais contratações bancárias, uma vez que houve um grande número de emissões nesses últimos períodos, e também para que melhore a questão do atendimento ao público. O sindicato representa aproximadamente 2 mil bancários nas nove cidades em que atua, e desta vez decidiu iniciar a paralisação em Jundiaí pela periferia, de forma lenta e gradual, o que deve ser ampliado dependendo do que for decidido em assembleias. Quando as agências param, os clientes só têm a opção de usar os caixas eletrônicos. A greve foi deflagrada por tempo indeterminado, até que os banqueiros apresentem alguma proposta condizente com a nossa categoria.